A Bianca diz que houve a brincadeira de mau gosto, obviamente, de que a Deolane estaria chegando e de repente na entrevista ela fala que teve. Então, quer dizer, maior contradição que essa. É, então, mas tudo bem, mas pra alguns ela disse que não teve, porque a Brine mesmo ela disse que não teve, mas pra outros ela disse que teve. E aí fica naquela história... Mas no depoimento pra polícia não teve. Sim, tudo bem, mas no depoimento também tiveram que chamar lá a segunda vez, porque a primeira também ela tinha dito coisas, sabe Deus o que foi dito. Então, vale, eu acho, pra gente pensar o estresse que ela podia estar, enfim, ela narrou o que ela viu, pra própria mãe, ela falou tudo o que tinha visto, em detalhes, o que é muito triste. O próprio MC, o VK, falou que eles tiveram relação, que ele teve relação com a Bianca antes, que eles estavam acostumados a fazer essa festinha, que não foi a primeira vez, então que não tinha nenhum drama entre eles ficarem juntos, não foi o que ele disse? Exatamente, foi isso que ele disse, inclusive, né, Kátia, o que levanta muito isso, a questão, é assim, a pessoa acha que talvez mais interessada, né, a mãe do Kevin, quer saber o que realmente aconteceu. Mas ela disse que não quer nem falar com o VK, né? Com o VK, não, não quer, a gente tem inclusive um vídeo da mãe do Kevin, falando sobre essa história, sobre os amigos, quer dar uma olhada? Ah, você tem aí no ponto? Tá no ponto aí? Deixa eu ver. A primeira coisa que eu quero falar é assim, VK, não adianta me mandar mensagem, não adianta me ligar, não adianta pedir pra me falarem, pra vir falar comigo, eu não quero falar, eu não quero ouvir o que você tem pra falar, eu vi a sua mensagem, você falando, minha vida tá de ponta cabeça, se a sua tá de ponta cabeça, imagine como que está a minha, tá? Imagine como que está a minha, que não tá nem de ponta cabeça, eu não sei nem te falar como que tá. E o Kevin, que não tem mais vida, nem pra ficar de ponta cabeça? Eu não tenho mais, meu filho não tem mais vida, então eu não tenho mais, não quero mais explicação, não quero mais nada. Então, não adianta ficar querendo provar alguma coisa pra mim, não adianta nada, você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia, entendeu? Sabe quem é o Kevin, então é assim, não me deu explicação, no dia que aconteceu, não falou o que aconteceu pra mim, no outro dia, no máximo, não precisa falar mais, vai falar lá na justiça, vai resolver com Deus, porque eu não quero falar, entendeu? Se eu falar, eu vou magoar, se eu falar, eu vou xingar, se eu falar, eu vou pra cima, e não é isso que eu quero, entendeu? Então, você tem que se justificar com Deus. É, mas uma coisa eu vou dizer, na entrevista que o VK deu, esse final de semana, ele falou que tanto ele, quanto o MC Kevin, estavam acostumados, né, Cíntia, a usar drogas. Aí até foi perguntado pra ele, tá, mas que drogas? Todo tipo de droga. O MC Kevin era muito forte pras drogas, como eu sou forte pras drogas. Então, ele não quis falar quais eram as drogas, mas ele falou que eles usaram muito. E a Bianca também disse que eles estavam todos loucões de droga, também não falou quais drogas eram. Então, quer dizer, quando se pergunta, mas ele tava no seu juízo normal? Tavam os dois tão chapado. O que é juízo normal? É diferente do que é normal pra mim e normal pra quem usa, né, Cíntia? Sim, as palavras do VK foram muito claras, de que ambos haviam usado drogas. Ele até não quis especificar, mas a gente já tem conhecimento de droga sintética, que é o MD, do consumo de maconha e de bebida alcoólica. O que ele também explica ali pro Gotino, né, Cátia, que embora nenhum dos dois estivesse no juízo perfeito, obviamente, como você falou, ele deu a entender também que o MC Kevin não estava além do que ele já tinha visto do que ele estava acostumado. Quando usa drogas, quer dizer, exatamente, que eles usavam de maneira rotineira, por várias vezes faziam esse tipo de festinha e que, na análise dele, olhando pro MC Kevin, tava chapado, entre aspas, né, de uma forma que ele já tinha visto várias vezes. que, na cabeça do VK, não seria suficiente pra que ele, lógico, tentasse pular de uma varanda pra outra. Mas até aí é a cabeça de cada um. Por isso que eu disse, né, da dificuldade da gente ter o 100% da verdade. O que passou pela cabeça do MC Kevin? O que realmente aconteceu que o motivasse a fazer algo tão absurdo? Talvez essa resposta, e nem a mãe do MC Kevin, e nem a Deolane, talvez também não tenham um 100% de certeza, né? Mas acho que não dá pra ter, porque uma vez que você tá usando, você usou uma droga que é alucinógena, até, eu não acho que a maldade do VK, às vezes, falar que aconteceu isso ou aquilo, pode ter sido o que ele enxergou. Gente, desculpa, se a pessoa tá pega na droga, que traz alucinações, como que ele vai saber o que foi uma alucinação que foi real? E a mesma coisa foi o MC Kevin, não muda nada. E sem dormir, né, Kátia? Virados. E sem dormir, dois dias virados, só uma droga.